Bom dia a todos, que dia maravilhoso né? Primeiro porque nós estamos aqui reunidos na palavra de Jesus para aprendermos juntos né? O capítulo de hoje, os inimigos desencarnados, faz parte do capítulo título, amai os vossos inimigos do Evangelho segundo o Espiritismo, que está intitulado no capítulo 12. Então para entendermos né? O que seja a interpretação desse capítulo, os inimigos desencarnados, nós temos que rever alguns conceitos embasado no amai os vossos inimigos. Recomendação de Jesus, temos inimigos encarnados, desencarnados, como eles estão, como nós nos sentimos tendo inimigo? Temos alguém que não gosta de nós, que atribui né? De alguma forma a inimizade, porque inimigos é o contrário de amigos né? Então, onde estão esses inimigos? Como é que nós estamos tratando os inimigos? E aí a gente vai refletir diante dessas ações para entender que podemos transformar os inimigos em amigos. E conviver de uma forma que eles aprendam conforme nós temos aprendido com Jesus, que é o trabalho do bem, o trabalho da caridade, que será o nosso instrumento de autotransformação nossa e daqueles que conosco convivem, aqueles que não gostam de nós, aqueles que têm motivos n's desta de outras vidas que perpetuam inimizades. E nós temos visto isso acontecendo né? Quantas famílias lá atrás né? Tempos remotos que se odiavam né? E que passava esse ódio, essa inimizade para os filhos. Os filhos eram praticamente obrigados também a manter a postura de inimizade. Famílias que a gente conhece, que continuam inimigas. E os filhos e os netos, por que? Não sei. A minha família não gostava e eu também continuo gostando. E a gente vê que vai passando de geração a geração. Mas o Cristo nos adverte dentro dessa máxima e onde nós vamos começar a refletir sobre os inimigos desencarnados. Por que que eles nos incomodam? O por que tentam nos causar mal? Como é que nós vamos reverter essa situação e não prolongando e perpetuando as inimizades? Pelo contrário, já temos consciência que devemos buscar o caminho do bem e assim contra a partida, vamos nos ajudar e ajudar aqueles que ainda não entendem as leis de Deus. Fugindo dessas leis e atribuindo a maldade, um caminho de vingança, de ódio, vão sofrer. O sofrimento, né? A qual os inimigos ou aqueles que querem nos fazer mal ou que nos fazem mal diretamente através do pensamento, através das obsessões que vão perturando, das inimizades perpetuando no mundo espiritual, sem entender as causas, continuam sofrendo. Sabendo que essas causas, os efeitos que podem trazer, danificar toda uma estrutura, né? Desse pensamento, dessa vivência no bem, entendendo as leis, vão atenuando ou sanando os compromissos cárnicos aqui dessa vida presente e refletindo em um futuro mais saudável, transformando esses inimigos de ontem, hoje em amigos. É possível? Sim, é possível. E quem vai nos ajudar nessa caminhada vai ser a doutrina espírita. Amai os vossos inimigos, dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, pagar o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo, essa citação última de Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam. E a gente pensa assim, poxa, a pessoa que me odeia, me quer meu mal e eu ainda tenho que amar e fazer o bem àqueles que ainda por mim caluniam. Como entender tudo isso? Então, o que Jesus está querendo dizer com essa recomendação? Porque qual será o maior inimigo da criatura humana? O maior inimigo da criatura humana está dentro de nós mesmos, está dentro do nosso interior. Qual é o maior chaga da humanidade? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, está dentro de nós. Nós, pela nossa ignorância e falta de conhecimento, nós somos o primeiro, número um inimigo nosso mesmo, porque não entendendo as leis que pode compreender aquele que levou à falta e sabendo que somente o bem pode atenuar ou extinguir o mal, que esse é o caminho que nós devemos seguir, né? Ele fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem, porque só o bem é que vai dar condição para que eu não me iguale ao mal. Revidando na mesma moeda, nós sabemos disso? Pagar o mal com o mal? Onde está a justiça? Onde está o direito? Onde está o acerto? Que se nós estamos indo, reincindindo nas próprias negligências desse relacionamento, querendo sanar sempre o mal com o mal. Violência gera violência. Então, o caminho é fazer o caminho inverso. Ele quer o mal, mas eu quero o bem, né? Ele me odeia, mas eu quero amá-lo. Então, a proposta sempre vai ser em direção ao bem, porque só indo com essas armas do bem e do amor é que vamos vencer o ódio e a maldade. Então, a gente tem essa recomendação. Por quê? Por que temos que fazer o bem justamente aquele que nos fez mal? Não seria mais lógico e fácil? Vamos fazer o bem aqui e já nos faz o bem? Aí a gente vai entender o porquê que Jesus quis dizer essa máxima, que nós temos que fazer justamente é o bem aqueles que nos fazem o mal. O Cristo veio para os doentes, não veio para os sãos. Não é assim que está no evangelho? Eu vim para os doentes, os coxos, os mancos, são os que precisam do Cristo. Aquele que tem o entendimento já tem o conhecimento e já pode caminhar sozinho. Mas aquele que não tem o conhecimento vai mancando. Nós precisamos auxiliar. É o irmão nosso. O que é que faltou a esse irmão que nos odeia? O amor. Faltou o amor. Faltou o entendimento. Será que nós amamos, né? Já temos essa condição de nos elevarmos e estender a mão àquele que nos faz o mal? Ou a gente ainda está naquela condição de que ele fez, ele vai pagar aqui? A gente não faz, mas a gente deseja. Ah, o mundo vai retornar. Fez aqui, vai pagar aqui. Ah, o mundo dá muitas voltas, né? A gente não usa as próprias armas literalmente ferindo o próximo, mas a gente atribui que o outro vai fazer justiça pelo outro. Ah, não. Um dia ele vai pagar. Um dia ele vai receber tudo quanto ele me fez. Ah, Deus sabe. Então, a gente fica colocando dentro desse contexto dos relacionamentos que um dia essa justiça vai ser feita, que ele vai pagar. Continua na vingança. Eu estou só assistindo de braços cruzados a derrocada do meu irmão. O que é que o cristão faz? Ele cruza os braços e deixa que a, né, a infelicidade, você venda ao seu lado ali, você não vai fazer nada? Você é tão cúmplice quanto aquele que já está, né, caído. Então, ele fala, reconciliais enquanto está a caminho com o outro. É isso que o Jesus recomenda. A reconciliação enquanto estamos a caminho com o nosso adversário. E o nosso maior adversário também está dentro de nós. É que nos impede de fazer o bem àqueles que não querem, que nos odeiam. É que nos impede de perdoar verdadeiramente o nosso companheiro. É o nosso orgulho entendendo isso. Então, esse sentimento, ele resulta de uma máxima também, desse pensamento aqui, ó. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, o da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente nos envolve de um efluvio agradável. Daí as sensações que se experimentam a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Imaginemos nós, frente a frente com o nosso inimigo. Como é que nós ficamos? A nossa postura, as nossas sensações, o coração dispara, né? Pressão sanguínea, ferve. Tem pessoas que só em falar o nome da criatura, da pessoa que tem inimizade, se autotransforma. Não posso nem ouvir falar o nome da pessoa. Tem pessoas que agem assim, de tamanha, é as sensações que o processo da inimizade, né? Provoca na criatura que ela sente mal-estar. E lembrar dos fatos ocorridos que levou à inimizade, também é uma tragédia. A pessoa começa a passar mal, começa a se sentir infeliz, volta toda a carga da emoção, parece que está vivendo literalmente. Uma traição, né? Uma dificuldade, uma calúnia e tantas outras. Então, a gente pode entender que essa assimilação, a repulsão desses fluidos através do pensamento, também acontece quando nós amamos e queremos bem a um companheiro. Parece que tudo se encaixa. Nós sentimos bem na presença de um amigo. Sentimos que tudo corre e flui naturalmente. É um amor, é um querer também. Todas as nossas energias se fundem dentro de um processo de emoção, que a gente fica feliz ao ver o outro. E o inimigo nos dá repulsão. Por quê? Nos dá medo. Porque é alguma coisa que vem deslocar dentro do sentimento comigo com aquela criatura. Então, eu vou me perguntar, por que eu me sinto tão mal na presença de fulano? Muitas vezes as inimizades não são exteriorizadas. Elas são embutidas e escondidas dentro de nós. Eu não gosto de fulano. Nunca falei. Não digo. Não aparento que não gosto. Mas dentro de mim eu não suporto a criatura. E aí eu coloco as máscaras, né? De que sou bom, que estou gostando. E no fundo eu não estou gostando nada. No fundo eu não acredito na criatura. Eu não quero que ele se dê bem. Então, a gente pode mascarar alguns sentimentos. A gente pode fingir para nós mesmos que não gostamos do outro. Quantas vezes dentro da sociedade, dentro da casa, nós fazemos isso. Quantos companheiros nossos, irmãos sanguíneos, somos inimigos. Quantas inimizades surgem dentro do próprio lar. Somos amigos do vizinho, do filho do vizinho, né? Na escola, mas dentro da casa, nós somos inimigos. Declarados, né? Não compartilhamos o mesmo espaço familiar. Não dividimos os relacionamentos afetivos. Não compartilhamos esses relacionamentos dentro da própria família. Se ele está hoje, amanhã eu não estou. Se ele vier hoje, amanhã eu não venho. Já presenciei, assim, algumas ocasiões. E companheiros, eu não sei porque eu odeio o meu irmão. Odeio o meu irmão. Somos inimigos. Não se vêem há mais de 40 anos declarados inimigos. Um querendo ver o mal do outro, né? E se essa maldade ainda não foi vista, ela é planejada na mente. Que ainda é pior. Que é a mesma coisa. Tá lá, né? E por que não vai ao grande reencontro para reconciliar-se as almas? Endurecida no orgulho, né? Na vaidade. Dos direitos que acha que cada um tem. É não indo fazer como Jesus nos recomenda, né? Ir ao encontro do outro, do seu adversário. Reconcilia-te enquanto está aqui encarnado. Porque desencarnado, a coisa toma outra dimensão. Toma outra estrutura. Enquanto eu estou aqui, eu tenho condição de ver e perceber e sentir as suas emoções. E aquele que eu sei que continua no mundo espiritual, eu não conheço, não sei e não vejo e não sinto. Então, toma uma amplitude maior. Naquilo que eu vejo, naquilo que eu percebo, naquilo que eu sinto, eu posso detectar a sua reação. Por isso que Jesus recomendou. Reconcilia-te enquanto está a caminho. Ou seja, enquanto está encarnado. É a minha oportunidade de fazer as pazes. Mas não é da boca pra fora. É da alma. É do sentimento primeiro. Que sabe que está na razão. Que vai fazer com aquilo que já sabe. Passando pelo espírito que precisa se reconciliar. Por quê? Porque ele diz aqui, ó. Benevolente. O pensamento benevolente. Ou seja, o pensamento do bem nos envolve de um efluvio agradável. Porque se o inimigo me provoca uma reação contrária de medo, de pânico, de revolta, de mágoa, de sentimentos inferiores. Somente a ação do bem, que é o efluvio, que vai envolver as criaturas em uma atmosfera de amor e bem. Que pode unir, do que separar. Então, a gente tem que insistir nessa máxima. Que somente o bem pode atenuar o mal. Se eu não fiz nessa, pode estar ocorrendo ou ocorreu em outras encarnações. E como saber essa antipatia de hoje? Daquele que eu sei que hoje eu não me simpatizo. Como entender e receber no lar aquela criatura que ela ainda me causa um pânico, um pavor, um sentimento contrário. Está na minha família. Essa antipatia. Então, eu tenho que entender, né? O nível dessa antipatia, desses relacionamentos que não se encaixam. E vieram no mesmo contexto familiar para crescer e aprender a amar. Então, pagar o mal somente com o bem. Então, eu preciso estar envolvido nessa causa do bem. Se eu não tiver um propósito de bem para com os meus inimigos, não vá se reconciliar com ele ainda. Jesus recomenda, né? Não vamos...